hoje quero mostrar pra vocês o açapeixe branco é uma planta do cerrado que tem um benefício muito bom para a nossa saúde que ele é bom pra efisema pulmonar a bronquite, asma olha que beleza que está esse pé de açapeixe tem vários anos esse pé de açapeixe pelo caule dele que já está bem grosso aí também quero mostrar pra vocês a diferença do açapeixe que esse aqui é o açapeixe próprio para fazer xarope para fazer xar que é bom pra tosse para sintomas de gripe e também quero mostrar pra vocês esse outro aqui eu vou erguer o galho aqui veja bem a diferença que ele é das folhas menores está vendo esse é um tipo de açapeixe mas o que é próprio para fazer xar e remédio é esse outro que dessa árvore maior ok pessoal um abraço